Tcharam! Tcharam! Estamos aqui de volta no RST galera! E dessa vez já vamos começar raidando! Tcharam! Quadradinho! Porta blindada! Parece que está tudo ok para a gente raidar! Vamos subir aqui! Vamos ver como está a estabilidade! Aqui mesmo! 2C4! Já era! Vamos por aqui a cabecinha para iluminar galera! Eita porra! Quebramos alguma coisa! Ué? Como assim? Eu taquei entre as duas AC4! Que burro! Bom! Beleza! A gente quebra com o míssel! A gente taca em algum lugar aqui! Algum vai quebrar! Vai quebrar as duas! Muito bom! Não tem sentry não né? Caceta! Vamos ver! Está trancado! Eita porra! Tem mais coisa ali atrás! Tudo com tranca! Eita! Que porcaria! Eu vou tacar o míssel! Não tem nada nas fornalhas! Vamos quebrar aqui ó! Quebra tudo já! Estou com preguiça de ficar! Eita porra! Já começamos a ver! Olha quanta piroca! Caceta galera! Olha quanta pala arma! Ai meu Deus! Olha quanta skin! Míssel de alta! Um LR! Olha mineradora! Vamos desmontar a mineradora! Beleza! Essa a gente não precisa! Será que aqui é a saída então? Vamos jogar mais um míssel ali! Vai já quebrar tudo já! Nossa! Eu não quero mais mineradora não! Olha quanta madeira! Quanto couro! Metal já pronto! Pega aqui! Sulfur! Combustível! Calma que estou conseguindo terminar aqui! Faz o seguinte galera! Vamos lá para casa! Guardar tudo! E já volto! Dois mil anos depois! Pronto! Guardei tudo! Vamos terminar de lutear esse rapinho de coisinhas que tem aí! Vamos ver o que mais tem de bom aqui para a gente! Olha! Um blusa aqui com skin! Olha essa vermelha não é bonita hein! Não é feia para caralho! Não gostei não! Não quero mais não! Vamos pegar esse negócio para quebrar aqui o baú! Música Nada! Caramba! Não tinha nada mano! Vamos ver aqui ó! Alguma coisa! E eu acho que aqui a saída! A saída da casa! É não tinha mais nada não! Aquilo que a gente pegou era o loot da casa! Agora a gente tem que ir para outra casinha que eu quero raidar! É então galera! Quando a gente raida uma base e quebra uma parede! A gente não pode ir da home! Eu estou preso aqui há duas horas esperando para conseguir sair daqui! Música 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 TARAM! Agora a gente vai raidar a torre! Vamos ver se ela já está raidada galera! Eu nem vi também! Tá cheio de telhado aqui! Tá cheio de telhado aqui! Cara deve ter só escotilha dentro da casa! Tá ligado? Uh! Peraí que não dá! Aqueles negocinho ó! Que espeta! Vamos ver! Ih! Escadinha aqui! Vamos ter que quebrar com aqui! 2C4 aqui ó! Vamos quebrar 2C4! Vamos pôr as pirocas para cá né! Eita! Vou ter quebrando o míssel! Vamos lá! Pegou bem ali ó! Aí boa! Aqui não dá dano na gente! Mais um e já era! Mais um e já era! Eita! Já achamos tudo o loot! Calma! Porta de grade! Para que? Para a cabecinha! Para iluminar aqui! Para vocês! Vamos ver o que tem de bom aqui! Calma porta! Nada! Nada galera! Calma aí! Nada aqui! Deixa eu colocar essa porta aqui! Nada aqui! Nada aqui! Ô porra! Nada galera! Nada aqui! Nada aqui! Ué! Caceta! Opa! Tem coisa aqui! Vamos dar camisa lá embaixo! Oh! Como não quebrou a porta! Tem quantos mísseis? Mais um só! Ah! Vou tirar aqui! Aí já quebra a porta da frente! Eu não vou conseguir sair! Tcharam! Ô porra! Tem mais porta! Vou ter que fazer mais bomba para quebrar aqui no meio! Tá muito estranho essa base! Vamos fazer mais mísseis! Tá muito estranho! Eu acho que tinha alguém esperando eu terminar de raidar. Eu acho que ele tava esperando de novo. Que saco. Eu vou ter que ir lá a pé, porque eles já tão na minha home lá. Ai, ai. Tô olhando pra minha sombra. O que é que esses caras gostam de ficar me matando, mano? Corre, 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 te bato. Ai, ai. Eles cataram as minhas coisas? Não, tá aqui minhas coisas. Eles não viram minhas coisas. Quer dizer, eles viram. Deixaram só minha arma, só. Roubaram meus mísseis. Eu não vou gastar mais nada nessa base, porcaria, que não tem nada. Os caras trancaram a minha home. Eles fecharam eu aqui dentro desse quadradinho. Caceta. Ainda bem que eu não vim com as bombas. Que saco. Tem que deixar todas as minhas roupas aqui. Eu não vou pegar as minhas armas. Eu não vou pegar as minhas armas. Vamos ver se eles deixaram alguma coisa aqui. Não, tá fechado ainda. Dá pra gente quebrar aqui, galera. Vou lá pra casa. Bom, eu acho que dá pra gente continuar raidando. Tá ficando de noite já. Eu vou lá quebrar as últimas portinhas pra ver se tem alguma coisinha aqui. Não, vai ter jeito, né? Vai ter que ser na C4 mesmo. Vamos lá. Achamos, galera. Vou pegar a cabeça aqui. Tá louco? Ficar com a cabeça acesa? Vou pôr uma porta aqui. Uh! Um pouquinho de coisa aqui. Pera aí. Olha o dono aqui, ó. Droga. Botou uma C4. Porta blindada. Eu vou fazer mais uma C4 e vim quebrar aqui. Galera, dessa vez eu vou ser mais esperto. Vou colocar uma caixinha com a minha C4. E vamos lá. E se eles tiverem de tocar esperando eu voltar pra terminar de raidar, pelo menos eu sei que eu não vou perder a minha C4. Tá aqui. Tá, a porta tá aqui ainda. Sabia. Eles tavam aqui me esperando. Desgraçados. Ainda bem que eu não fui comer a C4. Vocês viram, galera? Hello, hello. Hello. Please. Please. Sorry, my Michael. Hello, my friend. Oh, you take all my stuff. Please. Maybe you're a slave. You can't do it anymore. You take all my stuff, man. I just want to see what is inside that crazy. Can I see? Please. No, my Michael, please. Tell your friends to not shoot me. I just want to see what is inside that thing. Please. Hey, man. Thank you for not killing me. You can take all this stuff. Maybe you're part of your team, man. I can't fly for you. Can you speak Spanish? I speak Portuguese. You understand Portuguese? A little bit, manito. Opa, beleza. Beleza, caralho. Do you speak Spanish or Argentinian? Argentinian, manito. Oh, Argentinian. Pelé! Oh, Pelé! I love Pelé! Madonats. Man, please. Can you open that wall? My stuff is right here. Oh, thank you, man. Thank you so much. Goodbye. Goodbye. Vamos ver o que sobrou pra mim, galera. Que tristeza. Vamos ver o que sobrou aqui pra gente poder coletar. Nada. Pano. Combustível aqui de costura. Pouquinho de madeira. Oh, devia ter sulfuro aqui, hein. Pano. Mas deve estar bem servido pra não ter pego isso. Porque eu sou pobre, então eu tenho que ficar pegando essas tranqueiras aqui. Devia ter muito sulfuro aqui. Ah, que desgraça. É, dessa vez não deu muito certo, não. Fui trollado. Olha, tem uma carro voando aqui. Paz. Vamos continuar a saga de procurar mais bases e destruir tudo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.